Olá, para mais um dia do Advent of Code, hoje o dia 21, e o dia 21 é matemática de macaco, então aquilo que nós encontramos é os macacos do dia 11 novamente, eles estão a fazer umas macacadas e a gritar umas coisas, e então aquilo que nós temos, temos uma lista de macacos, um macaco por lista, e cada linha contém algumas coisas. Começa com o nome do macaco, e depois tem a tarefa desse macaco. Se for só um número, significa que a tarefa do macaco é simplesmente gritar aquele número. Se for uma tarefa, como uma tarefa composta, digamos assim, que tem dois elementos, dois nomes e uma operação matemática, significa que o macaco espera que estes macacos dependentes gritem os seus números, e só depois desses macacos gritarem é que este macaco vai gritar o seu número, que é o resultado desta operação. Sendo que cada macaco, então, pode ter também dependências. E aquilo que nós temos que fazer é saber o que é que o macaco root, portanto o macaco raiz, que neste caso é este, o que é que este macaco vai responder, o que é que ele vai gritar, qual é o número que ele diz. Então, isto basicamente é uma árvore, neste caso é uma árvore binária, mas nem sequer temos que fazer pesquisas de árvores binárias, nem nenhuma lógica de árvore binária em si. É só mesmo uma árvore binária simples. Então, aquilo que nós temos de fazer é, como sempre, fazer o parse do input, e para fazer um parse, aquilo que fazemos é um mapa de nomes de macacos para o macaco, sendo que o macaco tem algumas coisas. E eu já vou explicar essas coisas. Nesta primeira fase do parse do input, a única coisa que nós preenchemos é o nome do macaco, e este campo raw monkey value. Basicamente é aquilo que está depois do dois pontos. Portanto, tudo o que está aqui, depois do dois pontos, é isto aqui. E então, o que é que nós temos que fazer? Temos aqui no parse input, temos então aquela string guardada, e isto fica só guardado então um mapa de macacos. Depois, aquilo que nós temos que fazer é este build tree, e o que é feito aqui é então transformar aquele raw string em alguma coisa mais útil. nomeadamente, tentar converter aquela string para um inteiro, porque se a string, vou deixar o exemplo aqui ao lado, se a string toda depois do dois pontos espaço for um número inteiro, então podemos logo dizer qual é o valor desse macaco e dar um return. Caso não seja, então fazemos o split, guardamos qual é o macaco à esquerda, qual é o macaco à direita, e guardamos a string do operador, que vamos precisar mais tarde, e depois continuamos pelos filhos, pelo left e pelo right dos macacos. E assim, recursivamente, vamos construindo a árvore, em que ou temos nós, que são macacos, que têm o valor preenchido, têm o seu valor preenchido, ou temos nós de macacos que têm os seus left e right preenchidos também. E então, ainda não temos todos os values preenchidos, só temos os values preenchidos para aqueles que têm apenas um número. E depois aquilo que nós fazemos é, então, a solução, que é ver o que é que este... Deixa-me voltar aqui para a parte 1, que é o que este macaco root, e chamar a função nele, que é o getValue. Este macaco vai computar de forma recursiva a sua resposta. Ou seja, se ele tiver um valor, portanto, se o valor for diferente nele, ele retorna esse valor. Caso contrário, ele vai verificar, vai chamar o operador nestes operadores dados pela string. Portanto, este operators é um mapa inicializado aqui, em que se for a string mais, ele faz esta operação de soma, que é uma função que recebe dois elementos e retorna a soma delas, e por aí fora. Então, aquilo que fazemos aqui é guardar nesta variável x, é a operação, chamando essa função com dois argumentos, com o argumento do left e com o argumento do right.Value. Então, este vai chamar recursivamente, até chegar a uma folha em que ele sabe qual é o valor, e então a coisa preenche-se dessa forma. E então, chamando aqui o monkeys.root.getValue, temos a solução da parte 1. A parte 2, depois de saber a solução, não é estupidamente complexa, mas chegar à solução também não foi a coisa mais fácil do mundo. Então, aquilo que ele nos diz é que, afinal, o root não tem a operação que nós entendemos, a operação do root é só verificar se o left e o right, se os dois macacos que ele recebe, se o input é igual, é uma operação de igual. E então, a outra coisa que nós não entendemos, é que o macaco que começa com este HUMN, portanto, a tarefa de macacos com este HUMN, afinal não é um macaco, somos nós. E a nossa tarefa, então, vai ser descobrir qual é o número que é preciso gritar para que, no final, os dois macacos que o root escuta sejam iguais. Ou seja, qual é o número que nós precisamos gritar para que, no final, o root diga que os dois valores são iguais. Então, verificando também no input, este HUMN é uma folha, portanto, era um macaco que iria gritar um número. E então, o que é que nós precisamos de fazer neste caso? Aproveitando toda a solução da parte 1, vamos construir a árvore e preencher todos os valores originais, portanto, como se os macacos tivessem gritado todos os valores, como se aquele macaco que agora sou eu tivesse gritado o valor, vamos usar os valores originais, e depois vamos fazer este reverse to destination, em que isto significa o quê? Esta função recebe dois argumentos, que é qual é o destino, neste caso aquela string HUMN, e qual é o valor que eu quero que esse nó me dê. Que esse nó não. Qual é o valor que eu quero que o próximo nó responda? Qual é o valor que eu quero que ele grite? Porque aquilo que nós temos, olhando aqui, é uma árvore binária, e então todos os nós a branco estão fora do caminho, portanto, eles vão gritar os valores que já iam gritar normalmente, são nós inalterados, aquele value vai estar inalterado, e então aquilo que eu quero saber é, quando eu estou na posição root, eu sei qual é este valor, que não foi alterado, então eu quero que este valor aqui, este primeiro valor azul, quer que ele seja igual. Então, eu quero que este valor me seja dado de forma ao contrário, portanto, os valores a branco, eles são dados da folha para cima, portanto, eu sei qual é este valor, calculando os valores dos filhos, do left e do right, mas ao contrário, eu quero que este valor me seja dado de cima para baixo, e eu quero que este valor seja igual ao do left, que é aquilo que eu faço aqui, então, eu chamo esta função, e passo como segundo argumento o valor do right, ou seja, eu vou para a esquerda, se eu for para a esquerda, e fizer o traverse pela esquerda, eu quero que este valor da esquerda seja igual ao valor da direita, e a mesma coisa, ao contrário, se eu for pela direita, eu quero que o valor seja o dado pela esquerda. E o que é que eu faço em cada um destes pontos? Em cada um destes pontos, então, aquilo que eu quero fazer é, por exemplo, se eu estiver neste aqui, eu quero que este valor seja o inverso da operação para me dar o valor acima, ou seja, eu a cada um destes valores, dentro desta função, o que é que eu vou fazer primeiro? Primeiro vou ver se eu estou no destino. Se eu estou no destino, eu vou gritar, que é este return, eu vou gritar o valor que me foi passado aqui. Caso eu não esteja no destino, eu vou verificar se eu tenho um left e um right, ou seja, se eu não sou uma folha. E se eu não sou uma folha, eu primeiro vou verificar o left, e aquilo que eu faço é, vejo qual foi o operador onde eu estou agora, e vejo qual é a operação inversa que eu tenho que fazer, que é tudo o que isto faz, vejo qual é a operação inversa que eu tenho que fazer, e chamar o traverse, na esquerda, com o valor depois de inverter a operação. E se esta função ele devolve dois argumentos, que é qual foi o valor que gritou, ou um booleano dizendo se encontrou o macaco ou não, portanto se encontrou o destination ou não, ou seja, ele faz um return aqui, de true quando encontrou este destino, e se este true então foi encontrado, se ele chegou ao destino que procurava, então ele dá o valor, ele grita o valor do destino, e o true dizendo que encontrou o destino. Caso não tenha encontrado o destino, ele faz a mesma coisa, mas para a direita. E estas operações dependem, a operação A e B, por exemplo, eu não podia fazer isto, tenho que fazer este switch case em duas formas, porque a operação que está aqui é diferente, dependendo se é o A ou se é o B, ou seja, se é à esquerda, se é à direita. Portanto, se virmos para esta mesma operação, mais o valor de A e o valor de B, são iguais, tenho aqui, é mal escrito, R menos A, agora sim. Este aqui é a mesma coisa, mas este, por exemplo, já não. Ali eu fazia, se eu for para a esquerda, dá uma coisa completamente diferente se eu for para a direita. Portanto, se eu for para a esquerda, eu quero que o A seja igual a R mais B, mas se eu for para a direita, eu quero que o B seja igual a A menos R. Por isso, as operações são mesmo diferentes. Mas aqui faço tudo a mesma coisa, então vou para a direita, faço o traverse, com o destino é sempre o mesmo, mas agora com um novo valor que eu quero que a direita grite. No final, se eu cheguei a uma folha e não cheguei a nenhum destes casos, eu faço um return de false para dizer que eu não encontrei. E então, para a parte 2, depois de pensar um bocado e depois de encontrar várias possibilidades de pensamento, foi esta a conclusão que se chegou. E aqui na parte 2, portanto, ele há de retornar a um destes casos, dependendo se o nó que eu queria estava à esquerda ou o nó que eu queria estava no branch da direita do root. Mas então, se encontrar, ele dá aqui um return, se ele não encontrar, testa o outro lado. Primeiro testa à esquerda e depois à direita. Mas é isso, foi um problema relativamente acessível e vamos ver o que é que nos resta amanhã. Amanhã é o dia 22, estamos a aproximar-nos do final. Apesar de termos encontrado alguns dias muito difíceis, eu acho que ainda não encontramos aquilo que é o dia de dificuldade que transcende qualquer coisa. Portanto, vamos aguardar e ver se não é o dia de amanhã. Da minha parte, resta agradecer pela visualização. Se conhecerem alguém que beneficie deste conteúdo, partilhem. E até ao próximo dia. Obrigado. E até ao próximo dia.